Estamos aqui diretamente da redação da Rádio UFIS FM com Raquel Alana, ela que vai trazer os destaques de hoje do Jornal da UFIS. Em o site Dionísio, a gente começa falando sobre utilidade pública. É que a UFIS está com um projeto que leva tratamento a crianças com paralisia cerebral lá em Lagarto. A universidade também oferece serviços contábeis e fiscais a microempreendedores de São Cristóvão. E mais, a greve dos médicos da rede municipal afeta 4 mil atendimentos por dia. É o que você ouve às 11 da manhã, com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite no Jornal da UFIS. Saiba mais detalhes da nossa programação através do nosso portal radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.